O momento do intervalo é sempre aquele momento pra ficar olhando aqui, né? Quantas são as pessoas que estão escrevendo pra tocar uma boa música e ao mesmo tempo falar assim Eu tô rezando e clamando aos céus. Mariane Matos diz assim, ó Eu e minha casa conseguimos passar pela tristeza, que é o câncer, mas a gente passou forte Graças às palavras que são ditas aí nesse programa Escolhas da Vida Você sabe que às 11 e 15 da manhã tem, às 4 e 15 da tarde também Então são duas opções ao longo do dia A gente tá ficando forte aqui após o falecimento do meu avô Graças também a esse programa Sabe que a nossa vida tem melhorado a cada dia Porque a gente tá começando a colocar em prática as coisas que são ditas aí Eu e minha família agradecemos a bênção que é esse programa Mariane e família Mariane, um beijo nesse coração, sei da dor, sei do sofrimento Todos nós enfrentamos isso Mas ó, o jeito bonito que vocês estão enfrentando esse desafio Que coisa mais linda Os aniversariantes É a Maria Gomes, não é? Vamos mandar abraço pra Maria Gomes Hoje é aniversário dela E a foto dela Olha lá Jesus do céu Ela toda Ó, a mãe da Vanessa que trabalha com a gente Agora eu queria que você que tá em casa Soubesse A sua vovó Ah, mostra a Vanessa pra nós aqui, ó Ó a vovó dela Toda feliz Ó, ó que graça, meu Deus Vovó, a senhora deve sim ser muito feliz, né? Ó, com uma neta dessa É uma preciosidade pra nós aqui E a dona Odisseia Moura Ela diz assim Ó, Odalcides Hoje é meu aniversário de 70 anos Ah, né? Não, é da minha mãezinha Manda um parabéns pra ela Não só parabéns Manda um abraço, ó Um beijo O nome dela é o quê? Odisseia, não é isso? Odisseia Moura? É? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos mandar esse abraço carinhoso Ó lá, ó lá Aê Os aniversários Jesus do céu Coisa boa Vamos lá A pílula bíblica, vai Quando a gente fala São Judas A gente tá se referindo A um grande santo Da igreja católica Mas muita gente fica confusa, né? Eu falei no início do programa, né? Sobre ser lembrado Esse santo ser lembrado Positivamente, né? Como um santo que deu a vida Por Jesus Pela evangelização Só que muitas pessoas ficam confusas Em relação a Judas Mas Odalcides Judas não foi o traidor de Jesus? Mas e São Judas Tadeu? De quem é que nós estamos falando? Primeiro a gente tem que saber Que Judas Iscariotes era um E Judas Tadeu Era outro São dois Os dois eram discípulos de Jesus Mas cada um escolheu um caminho E a passagem bíblica é muito clara Diz assim Eis os nomes dos doze apóstolos O primeiro Simão Chamado Pedro Depois André Seu irmão Tiago Filho de Zebedeu E João O seu irmão Felipe E Bartolomeu E Bartolomeu Tomé E Mateus O publicano Tiago Filho de Elfeu E Tadeu Que é o tal do Judas Tadeu Simão O cananeu E Judas Iscariotes O que foi O traidor Minha gente Como a passagem diz Judas Iscariotes Foi o traidor Que entregou Jesus Para as autoridades E Judas Tadeu Foi aquele Que se tornou santo Então eu quero te dizer uma coisa Não importa o seu nome Não importa o lugar Onde você nasceu Não importa a história Que você teve Importa A decisão Que você toma A cada dia Eu quero fazer o bem Ou eu quero fazer o mal Reza comigo São Judas Tadeu Glorioso apóstolo Fiel servo Amigo de Jesus O nome de Judas Iscariotes O traído Traidor Foi a causa Que te fez esquecido Por muitos Mas agora A igreja te honra Te invoca Por todo o mundo Como patrono Dos casos Desesperados São Judas Tadeu Me ajude a receber O auxílio Dos céus Para as minhas Tribulações Para os meus Sofrimentos E eu vos prometo Nunca deixar De vos louvar E honrar E fazer tudo Que tiver ao meu alcance Para espalhar A sua devoção Por toda a parte São Judas Tadeu Rogai por nós São Judas Tadeu Rogai por nós Renovar a vida Meu novo vigor Abre meus lábios Ó Deus Justo e Santo E minha boca Proclamará O teu louvor Cria em mim São Judas Tadeu Que as causas Que parecem impossíveis Diante desses olhos Aqui ó Se tornem As tuas causas Possíveis Que a transformação E a mudança Aconteça em minha vida Eu quero você rezando comigo Minha vela está acesa Meu terço está preparado E nós vamos fazer A nossa novena Maria Passa na frente Já Eu estou já com o meu terço em mãos A vela já está acesa E agora nós vamos pedir Aquela graça Que você tem pedido Há tanto tempo E que você diz Será que Deus Se esqueceu de mim? Não, não Deus está preparando O presente bonito Bonito Mas Ele sabe Exatamente Do que você precisa E o tempo que é o mais adequado A você Todas as vezes que eu quis Ensinar alguma coisa a Deus Eu percebi que eu me dei mal Deus tudo sabe Maria Passa na frente Intercede por nós Mãe Traz dos céus A paz Que eu preciso Que o Felipe Que está rezando comigo Que está rezando comigo Precisa E está pedindo pelo casamento dele Dulce Você está pedindo pelo seu casamento Meu anjo Ricardo Você não está sozinho Você não está sozinho Filho André Elaine Você está pedindo pela Iolanda E você diz assim Dalsides Ali o que mais precisa é saúde Nós vamos clamar agora E pedir aos céus Você imagina a força Do Brasil inteiro Agora se unindo em oração José Você está precisando de uma porta aberta No mercado de trabalho Né filho Vamos pedir Janete Você está pedindo pelo seu irmão José Carlos Ele fez uma cirurgia Está bem Mas ele vai ficar melhor ainda Ó Maria Vai serenando Meu coração agitado Os corações que agora Estão agitados Taciana Você está pedindo pelo seu relacionamento Filha Você está aflita Está sofrendo Vamos pedir que toda mágoa Todo ressentimento Vá embora Como que é o seu nome Você que está me acompanhando agora Se eu não posso te ouvir Existe aquela que é a mãe carinhosa Que pode te ouvir Fala Paula Você está pedindo pelo seu relacionamento Pede Paula Vai Mágoas Maldições Maria Maria Termina com toda dificuldade Com toda tristeza Com toda tentação Maria Passa na frente E cuida Protege De cada um dos teus filhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu quero dizer O Silmara Está pedindo né Pelo seu matrimônio Não está Então vamos fazer o seguinte Nesse momento Nós vamos apagar as velas E você vai ser luz nessa família Você vai trazer a esperança e o amor Aqueles que estão mais necessitados E esse seu relacionamento Vai ter vida nova filha Apaga a vela Pronto E lembra das palavras de Jesus Seja luz nesse mundo Luz nesse mundo É isso que eu quero ser Iluminar a minha vida Iluminar a vida das pessoas que eu amo Daqui a pouquinho tem presente Você já vai saber Ih vai ter presente agora Vai ter presente na madrugada Só um minuto Vai Patrícia Tudo bem contigo? Quantas foram as pessoas Que entraram em contato? Seis Seis pessoas Então está fácil Ó vamos fazer o seguinte Fica torcendo Porque esse texto lindo Maravilhoso Todo folhado a ouro Vai ser um presente Segura aqui Patrícia Vamos ver agora Ó vamos lá E eu vou escolher aqui um nome Pronto já escolhi Qual que é Patrícia o nome? Darcy Bras do Santos O Darcy Bras do Santos Muito obrigado por ter colaborado Com a Rede Vida Muito obrigado por ter estendido as mãos Muito obrigado por ter patrocinado A evangelização Nós vamos patrocinar coisas boas Patrícia Que esse texto chegue rapidinho pra ela Né? Obrigado E ó Você que está em casa Dizendo assim Darcy Mas não foi dessa vez Então vamos fazer o seguinte Patrícia Vamos fazer o seguinte Esses nomes Daqueles que agora Estão assim Entrando em contato Também vão estar na madrugada Eu vou esperar você A meia noite Eu estou aqui pela Rede Vida E eu quero você rezando comigo E quem sabe você vai ganhar Tem dois presentes esperando você Fica na paz Tchau Quem é que vai me acolher Na minha indecisão